Nós estamos aqui com o Dr. Dácio Campos, presidente do Conselho Regional da Primeira Região, biomédico e um grande amigo também. Então, Dr. Dácio, como que é esse evento, toda essa comemoração, toda essa homenagem para a classe, para os biomédicos? O que você pode falar para a gente? O Conselho Federal de Biomedicina e a Associação Brasileira de Biomedicina se uniram aos conselhos regionais e às associações regionais também, como é o caso aqui de São Paulo, com a Associação Paulista de Biomedicina, para comemorar os eventos da biomedicina, premiando os grandes profissionais que a gente está formando e os que estão defendendo nossa categoria. E hoje nós estamos complementando uma festa que começou no Congresso em Goiânia para poder homenagear vocês, biomédicos da nossa região, pelos bons serviços prestados à categoria. Maravilhoso, né? Eu, como biomédica e muitos colegas que estão aqui, estamos realmente muito felizes com o nosso conselho, com toda essa homenagem. E, assim, o que você vê de futuro para a biomedicina daqui para frente? Porque está crescendo bastante a biomedicina, a gente sabe, né? E o que você imagina? Você que vem lá, olha, esses anos todos lutando pela biomedicina. Eu sou amigo do Brasil vivo, mas eu queria aproveitar a oportunidade para te cumprimentar, porque você foi a grande, a primeira e a grande batalhadora pelo reconhecimento da nossa habilitação em estética. Acompanhei sua briga, te acompanhei em Recife também. Quando a gente conseguiu aprovar pelo Conselho Federal, a habilitação em estética não era unanimidade. Muitos votaram a favor por conta do seu pronunciamento naquela sessão plenária. E de lá para cá, a estética foi a habilitação que mais cresceu. Nós vivemos em função da análise clínica há quase 50 anos, com 99% dos nossos profissionais voltados à análise clínica. Depois cresceu a imagem e depois apareceu a estética. Hoje a estética já está em segundo lugar, com 5 mil e tantos profissionais já registrados, com a projeção de chegar a 20 mil nos próximos cinco anos. É uma habilitação que dá autonomia, que dá mais liberdade para o profissional, chance de ganhar mais dinheiro também exercendo a profissão. E por conta de algumas coisas que a gente vem resolvendo, nós estamos crescendo cada vez mais, até por conta da pandemia. E essas novas habilitações abriram oportunidade para que os bancos dos cursos de biomedicina voltassem a se completarem. E a profissão cresceu demais. Nós estamos com 50 mil profissionais a nível de São Paulo. Nós significamos 60% dos biomédicos do Brasil, com, em todas as habilitações, nós temos profissão profissional registrada no nosso conselho. Então, eu te cumprimento, em parte, pela estética que você exerce com brilhantismo. E aproveito para te cumprimentar também com o título de biomédica do ano. E você e os outros homenageados aqui, torcendo para que vocês tenham mais sucesso sempre. Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Porque, assim, realmente é uma grande satisfação ver a nossa classe crescendo e tudo aquilo que eu lutei, que era justamente para dar essa abertura para a biomedicina, realmente está acontecendo. Foi na raça. Ver colegas biomédicos hoje podendo ter um destaque dentro da profissão, através da estética. Realmente é grandioso isso. Hoje nós temos 31 habilitações. Você sabe que isso foi tudo conquistado na guerra, na marra. 29 piques. Quando ninguém aceitava que a gente fizesse parte de muitos projetos, nós brigamos com os outros conselhos, brigamos em Ministério do Trabalho, brigamos na saúde. Hoje nós conquistamos nossos espaços e, por isso, o biomédico está indo em frente em todo lugar do Brasil e crescendo a nível de Brasil também. Isso é legal para todo mundo, principalmente para nós, os mais antigos, que estamos à frente do Conselho Federal e dos nossos regionais. E a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, porque realmente a gente tem um time de frente muito forte, que são vocês que brigam pela nossa classe, que lutam, que vão lá e que vão abrindo cada vez mais habilitação. E muito obrigada por terem dado aquela oportunidade no dia 10, 10 de 2010, lá em Recife, porque realmente, para mim, aquilo foi como nascer um filho. Foi a mesma coisa. Não vou esquecer dessa data por nada. E agradeço imensamente, sempre, porque acho que abriu não só para mim, mas para todo mundo, uma grande oportunidade. E o Conselho sempre apoiando, sempre lutando, sempre ajudando a gente em todas as dificuldades que a gente enfrentou dali para frente, né? Eu nem imaginava que já tivesse passado tanto tempo assim. Me lembro muito daquela sessão também, lá em Recife. E eu queria aproveitar a oportunidade para você, para a sua escola, para todos os que te acompanham, convidar você e todos eles para o nosso congresso regional, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Rio Centro, 2, 3 e 4 de junho de 2023, ano que vem. Que você esteja lá nos representando também. Com certeza, já estamos, né? Eu e todos os meus alunos, meus colegas e todo mundo. E todos os alunos que já passaram também estarão lá, já formados, já pós-graduados. Muito obrigada, doutor Dacio. Uma satisfação estar aqui, mais uma vez, presente entre vocês. Muito obrigada mesmo. Parabéns para você. Parabéns para nós. Muito obrigada.